Esse é o BUSB BOTA, 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 BOTA Senta na pica, na pica do seda, vai sentar no cão do dedo Esse é o BUSB Dá uma sentada Dá uma sentada Bota, 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 bota elas vai sentar Bota, 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 b Senta, senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica tu senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica tu senta, vai sentando com vontade Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado